Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é militância. Mulheragens do de Serro homenageia a vereadora Marielle Franco no dia do primeiro aniversário de seu assassinato. Alguns recados no centro, dentro do carro, ali, para todos verem, todos temerem. Para mim é um tiro nas costas, para mim isso significa mais do que poder, uma tristeza, uma tristeza. Hoje eu sou uma mulher aposentada assim, mas o meu coração sofre por todas as mulheres, não só o dia 8 de março, mas sim pela verdade, porque a dignidade vem de um útero e o útero vem de uma mãe. Agora ela foi mais do que uma mãe, ela foi verdadeira, ela foi honesta e a justiça tem que ser feita. Ah, o assassinato da Marielle, primeiro eu acho que mostra muito o medo que eles têm da força da mulher negra. Para mim foi muito simbólico isso na morte dela, que acho que o medo tem várias resoluções e atacar com violência dessa forma é uma delas. E acho que a Marielle, pela força que ela tinha e pela força que ela representava também, ela deixou muita gente com o chão um pouco abalado, desestruturado. E aí acho que o ataque a ela é exatamente uma forma de reverberar esse medo que tem de que a gente como mulher negra assuma essa posição de liderança, de poder, de controle. E eles não querem isso, o Estado não quer isso, boa parte da população branca também não quer isso. E acho que a morte dela significa, enfim, isso. É muito simbólico eles terem dois dias antes de completar um ano, do nada prendido duas pessoas e acho que, me parece que eles queriam até um elogio a respeito disso, né? Como se o Estado estivesse funcionando, como se alguma coisa estivesse funcionando, como se a investigação não estivesse andando na medida em que eles querem. Então eu acho que se fosse qualquer outra figura masculina, branca, de poder, provavelmente isso já teria sido resolvido há muito tempo, eles já teriam encontrado quem mandou matar, eles já teriam encontrado um monte de coisa, né? E depois de um ano eles encontram dois suspeitos, colocam como suspeitos ainda policiais extremamente ricos da milícia e ainda não associam com o presidente da república, não associam com todas as outras pessoas que estão em volta e curiosamente afastam o delegado da função dele, dizendo que ele cumpriu a função, depois de um ano cumpriu a função de encontrar dois suspeitos. Então eu acho que o mérito por revelarem esses dois suspeitos, esse mérito na verdade ele é nosso, assim, ele é fruto da nossa luta o tempo todo, né? A história na verdade mostra isso, a gente reivindica a nossa posição o tempo todo, a gente fala, a gente quer que as crianças negras aprendam sobre as figuras negras que o Brasil teve e aí quando colocam políticas públicas nas escolas, quando colocam, enfim, ns políticas públicas, o crédito é do Estado, mas na verdade esse crédito é nosso. E acho que quando a gente não toma esse poder de falar, tipo, a gente é quem está mandando, enquanto a gente não assume que é a gente quem está mandando, que não é x governo, que não é outro governo, a gente não vai conseguir chegar nessa posição que o povo preto quer estar, que é esse poder do povo preto. Então eu acho perigoso que a gente fique olhando para trás e comparando, inclusive, governos futuramente e falando, tipo, que um governo ou outro ajudou a gente, mas não, isso aqui é tudo fruto da nossa batalha, tipo, é fruto da batalha da Marielle, todos os direitos que foram conquistados, os projetos que ela conseguiu passar, isso é fruto nosso, não deles, assim, sabe? Significa a tentativa de apagamento e de silenciamento de uma voz que é dissonante no parlamento. E muitas vezes a gente fala sobre interseccionalidade e a Marielle, a figura da Marielle nesse parlamento como uma lutadora social era a própria materialização do que a gente está falando sobre interseccionalidade, né? Que é de um corpo que é marcado pela diferença. É um corpo negro, é um corpo de uma mulher, é um corpo de uma pessoa LGBT, é um corpo de alguém da periferia. Ou seja, é uma voz extremamente dissonante num parlamento que é marcado por ser um espaço de homens brancos, heterossexuais, de classe média ou ricos. Ou seja, ela defendia pautas diferentes, interesses diferentes, representava segmentos da população que são, na maioria das vezes, invisibilizados, marginalizados, excluídos, relegados. Era uma voz muito importante, mas esse dia que marca hoje de um ano do assassinato dela é um dia que em todas as capitais se parou, é um dia no qual se falou muito na internet sobre esse tema e é um dia no qual se demonstrou que essa tentativa de apagamento e de silenciamento foi em vão. Marielle floresceu, Marielle virou semente, né? Aquilo que há um ano atrás a gente estava aqui na escadaria gritando e se emocionando, a gente está hoje relembrando e marcando. Então a Marielle segue sendo um símbolo, né? Segue sendo alguém que não vai ser esquecida porque levou para o parlamento vozes de muitas pessoas que não estão sendo ouvidas. Então a tentativa de apagar essa memória é em vão. Assassinaram Marielle, mas não vão nos calar. Nós vamos seguir, assim como o povo negro sempre seguiu, assim como as mulheres sempre seguiram, assim como os LGBTs sempre resistiram, vamos seguir lutando por um mundo menos desigual. Vamos seguir tentando transformar a sociedade em algo que não seja para poucas pessoas. É algo no qual muitas pessoas possam viver, viver de maneira digna e expressar as suas identidades sem ter medo de sofrer represálias ou de sofrer algum tipo de violência e violações. Desde uma reivindicação feminista é o mais revolucionário que existe e o que dá esperança. Elas escolheram jornalismo ou o jornalismo escolheu elas? São jornalistas que ingressaram na profissão por diversas portas e em distintas gerações. São mulheres da pátria grande que produzem a outra informação. Repórteres, cronistas, editoras, locutoras, apresentadores. Mulheres em rede solidária que abriram seus olhos para abrirem a nossa mente. No portal Desacato e Redes, mais um episódio de Mulheres da Pátria Grande. Elas e o jornalismo. Conselho Estadual de Cultura realiza processo eletivo para a gestão 2019 até 2021. Saiba mais detalhes na entrevista. Esse processo eletivo para compor o Conselho Estadual de Cultura, ele se dá por três etapas. A etapa municipal, regional e estadual. Na etapa regional, primeiro a etapa municipal, acontece para a escolha de 20 representantes, sendo dois de cada uma das áreas que compõem o Conselho, que vai desde literatura, teatro, música, arte popular, biblioteca, enfim, as diversas áreas e linguagens das artes. Sendo que desses 20, depois na regional, são escolhidos os 10 titulares e os 10 suplentes que irão compor o Conselho dentro do período de 2019 até 2021. É as pessoas da sociedade civil de um modo geral, os artistas, quem trabalha com arte de um modo geral, com as atividades artísticas, com as diversas expressões artísticas. Para participar, nós vamos ter um fórum que acontecerá no dia 25 de março, no caso a etapa municipal, no dia 25 de março aqui no Teatro da Ubro, onde as pessoas vão colocar os seus nomes à disposição e irão compor as diversas linguagens e as diversas manifestações artísticas que compõem o Conselho Estadual de Cultura, vão colocar o nome à disposição e é feita uma eleição de forma democrática entre seus pares, no caso no fórum. O Conselho Estadual, assim como o Conselho Municipal, são duas instâncias deliberativas e de acompanhamento da execução da política pública, no caso cultural, no município e também no Estado. E a participação nesses espaços é para garantir de uma política pública permanente e eficaz dentro das diversas linguagens da arte. Então é muito importante a participação popular, a participação das pessoas nesses espaços, porque é uma forma de reivindicar e até mesmo acompanhar como que vem sendo executada a política pública pelo Executivo. Então o Conselho, além de ser um órgão deliberativo junto ao município, ele também é um órgão fiscalizador. Então a participação nesse espaço, além de ser uma participação de militância, é também uma participação de construção democrática, participativa no caso, de elaboração das políticas públicas do setor cultural. O JTT vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Na segunda-feira a gente volta com a apresentação de Rosângela Bion de Assis e na quinta-feira com Cláudia Weiman. Para auxiliar a outra informação, acesse desacato.info. Desacato 12 anos. Utopia em resistência. Tchau! Tchau!